Olá pessoas, hoje eu estou muito feliz por motivos de meu canal está com mais de 100 inscritos E hoje eu vou fazer vídeo com o meu amigo, meu, teclado Semana passada uma amiga minha me perguntou como é que eu conseguia tocar piano Essa minha amiga também toca piano clássico, aliás ela é formada em piano clássico, eu sou amadora E ela me perguntou como é que eu conseguia tocar coisas rápidas do tipo Sem olhar, vocês viram que eu não olhei, né? De novo E sem olhar meu dedo, porque ela diz que quando ela toca, por mais que seja rápido Ela consegue olhar o dedo e ver qual é a próxima tecla que ela vai tocar com qual o dedo Eu não sei muito bem, eu fiquei pensando e eu acho que eu consegui entender como é que eu faço Eu vou tentar explicar pra vocês Eu não vou tocar bonitinho pra vocês, porque número 1 Eu não gosto de tocar no teclado Mas aqui na minha casa eu só tenho o teclado, o piano, o arrepuxo fica na casa da minha mãe E número 2, o meu pedal quebrou Quem toca piano sabe que é horrível tocar sem pedal Então, eu vou pôr no fim desse vídeo, uns videozinhos meus antigos do Tô Campeão Se eu toco uma música bem lenta, é fácil, porque eu posso tatear as notas Então fica uma coisa do tipo Agora quando é uma coisa mais rápida, os dedos tem que ir saltando pelas teclas Então não tem como ver, mas eu vou meio que pelo espaço entre as notas Eu não tô olhando, minha mão eu tô olhando pra câmera Não sei, é meio zen Na minha família, todo mundo toca piano Desde sempre, minha bisavó, minha avó, minha mãe, minha tia, todo mundo toca piano Dessa geração, só eu e meu primo que tocamos Mas, é uma coisa que assim, desde casa, desde 4 aninhos de idade Minha avó me sentava no piano e eu começava a brincar, a tocar qualquer coisa E eu me acostumei com o tamanho das teclas do piano e com o instrumento O instrumento é muito parte de mim, assim Então eu acho que é assim que eu consigo tocar sem olhar Respondendo a pergunta da Débora Beijo, querida Aê, falha técnica, gente Eu ia terminar de explicar, mas a minha câmera resolveu dar pro ti Tá quebrando tudo, essa semana quebrou a câmera, quebrou o pedal Então eu tô continuando a gravar com o meu notebook Só que eu não sei tirar esse negócio que fica a tela espelhada Então vocês repararam que tá tudo no espelho agora, tá tudo ao invertido Eu queria explicar que eu leio partitura sim Aqui tá a minha partitura, minha pasta de partituras E não só essa, tem várias outras ali, guardadas E eu sei ler esses pontinhos místicos Eu uso pra ler isso aqui O amigo, aquele aparelho que eu já mostrei, acho que em alguns vídeos atrás Ele também deu problema, porque eu já falei Essa é a semana da falha técnica Então não dá pra mostrar agora Eu leio, assim, vou, leio uma parte, decoro, toco Eu leio uma parte, decoro, toco, depois eu junto, vou decorando E tenho que ir ler assim, porque não tem outro jeito Tem que ir decorando, não tem como fazer leitura dinâmica, né? Eu consigo tirar algumas coisas de ouvido E relembrar de ouvido também Mas a minha audição não é lá essas coisas pra música Nem pra, em geral E esqueçam aquele mito que todo cego tem que ouvir bem Tem que ter uma audição melhor do que as outras pessoas No meu caso, o olfato O meu olfato é muito melhor do que as outras pessoas Vou deixar parte Não, a audição Eu tentei já ler partitura braile Mas eu tive que aprender sozinha Porque eu não encontrei nenhum curso pra aprender E também como eu tinha o outro método da ampliação Não era tão necessário Eu tentei aprender, mas é meio difícil Eu achei difícil Aprender sozinha, eu achei difícil Também eu teria que imprimir as partituras em braile e tal Mas enfim, existe partitura em braile E é bom É melhor do que ler ampliando, eu acho Pra mim, na minha modesta opinião Eu acho mais prático Porque quando você tá lendo braile Você pode ler com uma mão e tocar com a outra Quando você tá lendo um negócio ampliado Não, você tem que ir olhar e tocar De olhar e tocar, entendeu? Não é uma coisa meio... Mas enfim, é assim Eu aprendo desde criança Parei um pouco de fazer aula agora Eu pretendo voltar Nunca, nunca abandonar a música Jamais Então é isso, eu vou colocar agora no fim do vídeo Um clipe com alguns vídeos meus tocando piano Direitinho pra vocês verem Não reparem por favor Na qualidade do áudio Porque eu gravei eles há algum tempinho atrás E foi com a minha câmera antiga Que eu era lá essas coisas E é isso aí Agora como diz a Fernanda Azal Sessão Mendigação Curtam o vídeo Inscrevam-se no canal Assistam os vídeos anteriores Curtam a página no Facebook Do Sina Preferencial Que eu vou deixar o link aqui embaixo E comentem Deem sugestões pra outros vídeos Façam perguntas O que vocês quiserem E é isso aí Beijos E até a próxima O que vocês quiserem 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 O que vocês quiserem